Olá, os efeitos da operação da Polícia Federal, denominada carne fraca, podem ser severos para o Estado de Goiás e para todo o Brasil. Vários países já suspenderam as importações da nossa carne. Só o Estado de Goiás pode perder cerca de 100 milhões de dólares esse ano. A crise da carne é o assunto de hoje do programa Opinião. E para falarmos sobre a crise da carne, recebemos aqui hoje no estúdio três especialistas no assunto. Um deles é o Leandro Estival, que é o diretor do Sindicarnes e também zootecnista. Obrigada, viu, Leandro? É um prazer. Também recebemos Danilo Orcida, economista, que vai dar esse aspecto macroeconômico diante a essa crise. Obrigada. E eu que agradeço a oportunidade. E também o deputado, o deputado estadual Lissauer Vieira, do PSB. Além de deputado, ele é o presidente da Comissão de Agricultura aqui da casa e também presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. Muito importante a participação do senhor aqui com a gente. Obrigado e eu que agradeço pela oportunidade. Bom, então vamos começar falando, dando uma resumida na operação. A operação foi deflagrada no último dia 17 de março. Foi uma operação da Polícia Federal e a denúncia é de envolvimento de funcionários do Ministério da Agricultura que estariam recebendo propina para fazer vista grossa a algumas fiscalizações de alguns produtos. E no caso, são 21 frigoríficos envolvidos, frigoríficos pertencentes a seis estados brasileiros. Goiás, infelizmente, é um deles. A operação está ainda em investigação, mas já causou um estardalhaço na economia brasileira e na economia mundial. Eu gostaria de saber, primeiramente, dos convidados, se vocês acharam, deputado, que foi um exagero por parte da Polícia Federal, não tirando o mérito da investigação, a investigação séria, ou se foi exagero da mídia, porque é um universo muito grande da carne no Brasil. Nós temos que nos preocupar, Luciana, e a todos os telespectadores. Não é só. Respeitamos muito a investigação e toda e qualquer investigação, eu acho que as pessoas que fizeram alguma coisa errada têm que sim ser condenadas. Mas a nossa preocupação é com a economia do nosso país, principalmente do nosso estado de Goiás. Nós sabemos que esse setor, que é o setor produtivo, o setor primário e também o setor da agroindústria, é um setor muito forte. E a nossa carne, todos nós sabemos que tanto o produtor de carne como também os frigoríficos do nosso país têm uma responsabilidade muito grande. Eu acho que, nesse momento, foi inoportuna a forma que a Polícia Federal fez e conduziu essa investigação. Poderia ser mais sigilosa, poderia ter mais responsabilidade para não atingir tanto a economia do nosso país. Está aí só em Goiás falando em 100 milhões de reais de prejuízo. De dólares. De dólares, nesse ano. Eu estava vendo uma matéria recentemente falando que de 63 milhões de dólares por dia de exportação, caiu a 74 mil dólares, a 1%. E isso é muito preocupante para nós, para a economia do nosso país e nós temos que ter responsabilidade. Não aqui quero falar que não tem que condenar, mas nós temos no Brasil mais de 4 mil frigoríficos, apenas 21 investigados e apenas 3 que estão mais envolvidos. Então, nós temos que saber que em todo setor tem pessoas que são boas e pessoas ruins e não podemos condenar uma cadeia produtiva por conta disso. E que cadeia, né, gente? Essa cadeia movimenta milhões. É uma cadeia super produtiva e que está afetada. O comércio, pelo que eu estou vendo, está parado, né? Conversar com o Danilo Orcida, essa questão econômica aqui, as pessoas, o empresário, o que ele faz? Ele para, né? A gente tem a notícia já de algumas demissões no sul do país, né? Quase 300 funcionários foram demitidos de dois frigoríficos envolvidos em Curitiba. Em Goiás, um está interditado. Por enquanto, ninguém foi mandado embora, mas isso é grave, né, Danilo? Olha, a cadeia produtiva em si, do próprio produção para exportação da carne, ela exige uma logística muito grande. Estamos falando de um produto que é perecível, né? O empresário não tem condições aí de produzir essa carne, de congelá-la e de estocá-la. Então, daí o prejuízo que é diário e projeta-se um prejuízo aí a nível de Brasil é bilionário. Estamos falando de uma operação que tem reflexos em toda uma cadeia produtiva, não só da exportação. O mercado interno está tenso também, né? De toda a cadeia, direta e indireta, envolvida dentro do setor de exportação da carne. No caso, temos o setor de grãos, que gera insumos, ração para o trato desses animais. Temos aí também os prestadores, os diversos prestadores de serviços envolvidos dentro da cadeia produtiva do agronegócio. E sabemos que alguns estados, como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são estados que dentro desse cenário de recessão econômica, ainda conseguem se sustentar dentro de um cenário que é um cenário de dificuldade. O Brasil passa por um cenário de recessão, passa por um cenário em que estamos aí diante de um PIB negativo. O ano de 2016 fechou com um PIB negativo e o agronegócio tem fomentado, tem sustentado a economia desses estados. Então, sem sombra de dúvidas, essa operação gera reflexos diretos, diretos no aspecto de nível geral de emprego, aspectos diretos nos resultados, certamente gerará resultados diretos, até mesmo no PIB, no final do ano de 2017. E essa recuperação pode ser lenta depois, né? Bom, Leandro Estival, diretor do Sindicarnes, eu ainda vou retomar aquela pergunta que eu fiz anteriormente, da questão da operação da Polícia Federal, na opinião do senhor, foi exagero ou não? Assim, a Polícia Federal tem sido um patrimônio do nosso país, né? A gente precisa dela e ela tem que fazer as investigações necessárias. E ela foi muito infeliz na colocação e na divulgação da sua operação. A gente, como o deputado falou e falou bem, foram casos bem pontuais, bem restritos e principalmente os grandes problemas que tiveram de adulteração de produto foi lá no Paraná, que era na adição de conservantes e aditivos em produtos com salsicha, são embutidos, não é a carne natura. Então, a população pode ficar bem tranquila que a carne natura não tem nenhum conservante, nenhum aditivo. Então, assim, a Polícia Federal faz seu trabalho e esse reflexo nós vamos sentir ao longo dessa semana. Acho que vão ser aspectos, a gente não tem como mensurar, na verdade, é o tamanho que vai ser essa recessão ou esse problema que está tendo dentro do setor. Mas a gente acredita que, só para a gente ilustrar isso aí, a BRF são 7 mil funcionários diretos lá. Então, assim, pode acontecer um impacto grandíssimo dentro do município. Sim. A JBS não teve nenhum problema aqui em Goiás, mas suas indústrias, hoje e amanhã, quinta, sexta e sábado, elas vão ficar inoperantes. Então, não vai ter abate nenhum. Aí já começou a alterar, já levar problema para os produtores rurais, que estão naquela ansiedade, falar assim, o que vai fazer, o que vai acontecer? E dentro dessa operação gerou muita especulação e essas especulações negativas para o setor. Então, a gente, por exemplo, a gente recebeu um áudio que, ah, animais bovinos que chegam dentro do frigorífico, chegam quase 80 animais mortos e eles reaproveitam isso. Isso não existe, né? Então, assim... Tem que se apurar. Todos os animais, quando chega um animal dentro da indústria frigorífica, o médico veterinário da inspeção federal, ele autoriza ou não. Se tiver alguma morte, ele é incinerado, é levado para um abate sanitário, que tem antes, não entra nem na indústria, é no desembarque mesmo. Então, são problemas pontuais e acredito que isso aí, essa semana vai ser uma semana muito tensa. O pessoal está em São Paulo. Está tudo muito recente ainda, né, Leandro? Está em São Paulo. O pessoal está em São Paulo, junto com o ministro da agricultura hoje. O pessoal deslocar para lá ontem à noite, então, para ver o que vai acontecer no mercado externo. Então, eles vão discutir isso lá hoje. Então, nós teremos alguns desenrolares aí de algumas notícias durante o dia. E muita coisa ainda precisa ser esclarecida, por exemplo, a questão do papelão na carne. A própria Polícia Federal descartou isso, não foi bem assim. Foi uma má interpretação nos áudios, né? Foi o papelão na embalagem, né? Aí as pessoas já colocaram o papelão na carne moída. Bom, além da opinião dos nossos convidados, vamos ouvir também a opinião do Edson Novaes. Ele que é o gerente de Assuntos Técnicos e Econômicos da FAEG. A FAEG também é a Federação da Agricultura e do Estado de Goiás. Teria que participar aqui, né? Mas a gente foi lá para ouvi-la. Nós não podemos deixar que o problema causado por alguns poucos possam aí influenciar e prejudicar toda uma cadeia, né? Que tem uma importância econômica muito grande para Goiás e para o Brasil, né? Somente no Estado de Goiás, para você ter uma ideia, né? O ano passado nós produzimos mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de carne, de bovinos, de suínos e de aves. E desses 1 milhão e 700 mil, nós exportamos mais de 443 mil toneladas, né? A dimensão econômica que a cadeia tem para Goiás é muito grande, né? O ano passado nós tivemos aí de faturamento bruto dessas três cadeias mais de 10 bilhões de reais que representa mais de 23% de todo o valor bruto da produção agropecuária do Estado de Goiás. Então, é uma cadeia hoje que representa mais de 40% dos empregos, né? Aí do setor agropecuário do Estado de Goiás. Então, é uma cadeia que tem uma importância muito grande, né? E esperamos aí que os esclarecimentos, que as investigações possam ser de uma forma mais eficiente, mais rápida possível, para que a gente possa voltar aí à situação de normalidade. Nós já tivemos agora um pequeno impacto agora a curto prazo, que for a suspensão temporária por parte de alguns países, né? De se importar carne do Brasil, até que o governo brasileiro possa fazer todos os esclarecimentos a respeito dessa operação, né? Com relação a essas plantas que estão sendo investigadas. Então, a curto prazo isso é ruim, porque, logicamente, a gente deixa de exportar para alguns países, pelo menos temporariamente, até que todos os fatos possam ser esclarecidos. E, logicamente, quanto mais demorada for essa investigação, quanto mais demorada for esses esclarecimentos, logicamente que poderão ter reflexos maiores dentro desse setor na economia de Goiás e do Brasil como um todo. Por exemplo, o fato da gente poder não ter essa solução e esse esclarecimento de forma breve, vai fazer com que nós deixemos de exportar Goiás e Brasil para esses países, o que, logicamente, vai fazer com que impacte um pouco na questão da nossa balança comercial, do complexo carne, com outros países, principalmente. Tá aí, a gente ouviu a opinião do Edson Novaes, ele que é o gerente de assuntos técnicos e econômicos da FAEG, uma instituição séria, né, também, que cuida aí do setor de agronegócio aqui do estado de Goiás. Deputado, está muito recente, né? O Edson falou que não dá para fazer uma avaliação nesse momento até que as investigações terminem, essas irregularidades sejam mesmo apuradas, mas que o setor está parado, está. É uma apreensão muito grande, o setor não sabe o que vai fazer, desde o setor produtivo, que é o setor primário, produção de grãos e também a produção de carne, suínos, frangos e bovinos, mas também nós temos que analisar que essa instabilidade gera uma preocupação muito grande com os produtores. Não está só atingindo os frigoríficos, está atingindo toda a cadeia produtiva e é isso que nos preocupa, porque nós estamos numa instabilidade muito grande. está muito recente, tem que ser apurado mais, mas esse setor que demorou anos para atingir uma credibilidade, nós sabemos que a fiscalização sanitária no nosso país, como falou aqui o Leandro, é muito séria, é muito bem fiscalizado, nós não podemos jamais ter a irresponsabilidade de com um ato, com uma investigação que eu acho que ela tem que ser apurada e tem que continuar a investigação, mas dando essa publicidade toda que deu, jogar a história de um setor sério, de um setor que temos sim a melhor carne do mundo e nós estamos aqui para testar isso, para comprovar isso e para falar para a população que pode ficar tranquilo, que o Brasil produz uma carne de qualidade. Nós não podemos jogar todo esse setor no lixo com apenas um ato e mídias, às vezes até mesmo irresponsáveis. E os padrões de fiscalização são rigorosíssimos, né? Sempre foram. E também para exportação, nós vemos sempre, eu sou de uma região que tem uma grande indústria lá, direto tem gente de fora do país. Deputado é de Rio Verde, gente, ele é de Rio Verde e ele é produtor de grãos, então ele também, queira ou não, foi afetado, né? Claro, todo o setor foi afetado e a gente vê pessoas de outros países que vêm fazer inspeção, às vezes até a indústria fecha por um dia ou dois dias para eles poderem fazer a inspeção deles. E quando eles vêm fazer a inspeção e estão exportando esse produto, que eles sabem que o produto é de qualidade. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande e não trabalhar com o sensacionalismo até mesmo atrapalhando o setor e atrapalhando as investigações. Bom, o deputado disse aí... Eu estou até pontuando... Leandro, quer fazer uma pontuação? O deputado falou muito bem e só para reforçar, aqui no estado de Goiás, nós fomos elogiados pela Organização Mundial de Saúde, pela OIE, lá no Fundo EPEC, que é um fundo pecuário que é no estado de Goiás, justamente para a saúde animal. E ela dá aquele apoio e sustentação ao órgão de defesa nosso sanitário, que é a agrodefesa. Então é um fundo privado que reúne várias instituições classistas do setor pecuário, que dá esse apoio imediato. Só para exemplificar, o sistema de informatização de toda a agrodefesa foi bancado pelo Fundepec. Os carros, os aluguéis, as compras dos carros da agrodefesa, o Fundepec é que comprou os carros. Então, assim, e o sistema operacional de informatização, o programa mesmo da agrodefesa, foi feito até na época do, então, secretário, o Antenor Nogueira, ele fez, bancado pelo Fundepec, e que hoje, e ele exportou de Goiás para os outros estados, o sistema nosso. Então, nós fomos um precursor. Então, assim, nós fomos elogiados, recebemos a OIE, foi elogiado pelo sistema de defesa sanitária, animal e vegetal nosso aqui. Pois é. Isso é uma coisa fabulosa, e nenhum outro estado foi elogiado enquanto, igual Goiás, né? E são 150 países que importam a nossa carne. Isso aí foi uma conquista de muito tempo, como o deputado falou, e que agora está todo mundo apreensivo. A gente vai saber como vai ficar esse mercado daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Danilo vai falar o que pode acontecer. Daqui a pouco. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, O Tribunal da Cidadania A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O programa Opinião volta com o tema Crise da Carne. Da carne brasileira, a operação da Polícia Federal denominada Carne Fraca causou um alvoroço na nossa economia. Vários países já suspenderam a importação de nossos produtos. É uma suspensão temporária até que as investigações terminem. A semana passada, desde quinta-feira, estava um pouco mais tensa. As coisas já estão se acalmando um pouco mais. Coreia do Sul, que tinha suspendido essa importação, já voltou, já está importando novamente. São 150 países que importam nossos produtos. É uma economia grande. São números bilionários, né, Danilo? Não faço nem ideia. Mas o que a gente pode constatar até agora? O mercado está voltando ao normal depois da intervenção do governo federal? Olha, como bem colocou o técnico da FAEG, é muito cedo para mensurar os impactos na cadeia produtiva. Porém, é fato, podemos destacar que o setor está com a imagem arranhada. Eu vejo que o grande desafio agora é resgatar essa credibilidade, é resgatar a imagem da carne brasileira, do produto brasileiro, não só no mercado interno, mas principalmente no mercado externo, já que o nível geral de exportação fomenta a nossa economia brasileira. E eu vejo que a própria solução, a resolução dessa investigação, e aí punindo... Punindo quem realmente está errado. Separando o joio do trigo, usando aí uma expressão popular, e punindo aqueles que foram envolvidos, trazendo uma solução para esse processo que está ainda na fase de investigação, eu vejo que vai trazer aí a instabilidade para resgatar essa estabilidade do mercado. Agora, é fato que a imagem do produto brasileiro está arranhada, e o desafio é resgatar essa credibilidade. A Bolsa também despencou de um desses frigoríficos, talvez o maior do país, um dia depois... A precificação das ações dessas empresas, são empresas que são sociedades anônimas, possuem aí capital na Bolsa de Valores, a precificação, por um lado, das ações, houve uma queda significativa no valor dessas empresas, na Bolsa. Agora, me permita fazer uma outra comparação, eu vejo que falta um pouco, deputado e representante aqui do setor, falta um pouco de razoabilidade, razoabilidade nessa operação. Me permita uma comparação, quando estudamos no direito a figura da razoabilidade, é sempre utilizado o exemplo de matar uma rolinha com um tiro de canhão. Aqui nós estamos diante de uma situação que houve, situações pontuais, que todo o mercado foi colocado em xeque, em razão da má condução de alguns servidores públicos, e aí do envolvimento de empresas, algumas empresas. E a cadeia produtiva não pode responder pela irresponsabilidade de alguns. Então, repito, é importante que se separe o joio do trigo, e que agora o desafio é resgatar a imagem do setor que, de fato, está arranhado com todo esse processo de investigação. Com certeza. Bom, a gente está falando em qualidade, o deputado citou muito a qualidade da nossa carne, que é uma das melhores do mundo, se não me engano, a carne argentina também é muito boa, tem essa qualidade. E eu gostaria de frisar aqui que a qualidade da carne, gente, começa na saúde do rebanho. E quem pode falar muito bem sobre isso é o Leandro, Estival, e essa fiscalização no rebanho de Goiás, ela serve de exemplo. A gente conversou com algum técnico da agrodefesa, ele vai gravar com a gente depois sobre isso, mas é uma fiscalização muito rigorosa, o nosso rebanho é fiscalizado e começa desde aí. Então, por que estragar nesse caminho, né, Leandro? Não teria motivo. Eu nasci dentro da indústria frigorífica, sou pecuarista, a família toda de pecuarista, a gente cresceu dentro do setor e dentro da cadeia produtiva. O deputado sabe também que ele cresceu e vive como produtor rural. A gente, essas, do ano de 2000 pra cá, mais especificamente, foi quando a gente começou esse trabalho de exportação do nosso produto. E esse trabalho demandou várias mãos, demandou vários esforços, várias pessoas, não tem como nominar uma pessoa que foi responsável, são todos. Então, assim, desde o produtor rural, aquele que está lá na casa dele, tirando o seu leite, ou está produzindo o seu queijo, está produzindo a sua carne, para mandar para a indústria, ele tem a responsabilidade e sabe da responsabilidade. A gente conversa com o produtor rural hoje, ele sabe da responsabilidade, ele tem, fala assim, não, eu vou vacinar meu rebanho, as vacinas obrigatórias, porque eu preciso receber melhor por ela, eu preciso ter uma qualidade para me receber melhor, para ela, para me ser reconhecido lá fora, para me abrir mais mercados lá fora, porque eu tenho certeza que eu vou receber, ser remunerado por isso. Então, isso aí... Tanto é que a gente não tem febre afitosa há muito tempo, né? Aqui no Estado. Então, a febre afitosa é um exemplo bem claro. Foram vários anos de trabalho sobre esse tema da afitosa e ela já está na fase final de conclusão. Então, vai acontecer a retirada da vacina, nós vamos atingir outros mercados já que não gostam da carne com vacinação. Então, os Estados Unidos, a gente estava já começando a abertura, já começando a exportar a carne brasileira para lá. Todas as carnes, suína, bovina e de frango, todas elas estavam começando a entrar no mercado mais exigente, que é os Estados Unidos, e acontece uma coisa dessa. Pois é. E os Estados Unidos não podem falar muito, não. Eu não sou do ramo, mas eles estão enfrentando uma crise no frango, né? Da questão... Eu tenho um nome aqui, a viária. A gripe é viária. A gripe é viária. A gripe é viária. A gripe é viária. Então, assim, o Brasil, o único concorrente dele, assim, na questão da exportação do frango, são os Estados Unidos. E, nesse momento, eles enfrentam essa crise aí, dessa gripe aviária. Então, pode acontecer com qualquer mercado. Todas as carnes têm as doenças mundiais aí, que é preocupante. Nós temos a gripe aviária, que é na do frango. Temos a peste suína, que é na do suíno. E temos a fitosa, que era a grande vilã do mundo, com relação à carne bovina. Então, esses entravos vão acontecer com todo mundo. E acontece. Aí, o Brasil, hoje, é seguro a questão da inspeção, da agrodefesa no estado de Goiás, do serviço de inspeção federal, a nível federal. É um dos mais exigentes do mundo. A própria, assim, a própria, os órgãos internacionais reconhecem isso. Essa fiscalização, né? Não tem dúvidas que a carne brasileira tem uma qualidade, né? Uma qualidade muito boa. E me permitam uma comparação, até para pontuar o exagero de todo esse cenário que foi construído. A situação se assemelha a pegarmos aí, na Suíça, 11 fábricas de queijo, e aí, a partir de então, constatar irregularidades na produção do queijo suíço, e falar que, a partir de então, o queijo da Suíça não presta. Ou seja, a Suíça tem uma grande referência pelos seus queijos, pelos seus chocolates. Então, não podemos colocar na vala comum todo mundo, em razão de um erro, de uma situação que é pontual. Justamente. Que não pode ser generalizada para toda a cadeia produtiva. Só recapitulando, são cerca de 4.800 frigoríficos em todo o Brasil, 21 apenas estão sendo investigados, e nem todos esses, né, deputado também, apresentam irregularidades. Eles estão na investigação, mas nem todos constam essas irregularidades. e de 800 e pouco funcionários do Ministério da Agricultura, 33 teriam recebido essa propina para fazer vista grossa na fiscalização. O Danilo falou uma coisa séria, né, com relação a esse trabalho, né, de anos também, né, e ser jogado, assim, na vala. Eu gostaria de saber, do deputado, que é produtor de grãos, né, ele produz soja, e qual que é o outro grão? Milho. Totalmente alimentação, né, das aves, principalmente, mas o senhor estava me falando que também vai para o gado, né, vai para os suínos, e como é que está o pessoal em Rio Verde, depois disso? A preocupação é muito grande, a gente fica apreensivo, porque nós dependemos, a nossa economia depende desse setor, da cadeia produtiva, desde o agronegócio, da produção de grãos, como a produção de carne, seja ela bovina, suína, ou de aves, e o nosso setor, a nossa região, depende muito disso, economicamente. O que nós temos que nos preocupar, e o Leandro estava falando uma coisa séria, que a nossa fiscalização, ela vem se aprimorando e se aperfeiçoando ao longo dos anos. Foram 12 anos, né, pelo que ele falou, de 2021. Se nós formos voltar o tempo, nós vamos ver que a fiscalização sanitária e o produtor rural, o produtor de carne, ele vem se adaptando a isso e vem fazendo grandes esforços para poder contribuir e fazer com que essa fiscalização seja uma fiscalização boa e que nós tenhamos um gado ou o frango ou o suíno de qualidade para poder exportar, para poder chegar à mesa do cidadão. E nos preocupa muito quando nós vemos problemas pontuais que podem ser resolvidos de uma forma mais tranquila, mais serena e com diálogo, colocar todo um setor, como o Danilo falou, é um setor que tem dado certo, é um setor sério, é um setor que vem lá do produtor rural, do agropecuarista que produz a carne, que vende para o frigorífico, que vai vender a carne natura ou fazer embutidos e industrializar essa carne, mas nós temos produtos de qualidade. O que nós temos que deixar claro para a população é que nesse momento de crise, no momento de apreensão de todo o setor e também do consumidor final que é a população, nós temos que ter essa responsabilidade porque é um setor que gera muitos empregos e aí eu não estou falando só como produtor rural que nós contribuímos muito e produzimos e temos preocupação porque vai puxar os preços para baixo, porque vai nos deixar em situação difícil, mas aí vem o emprego, vem a cadeia toda que vai gerar emprego para as pessoas, aquele assalariado, aquela pessoa que trabalha numa granja de suínos, a outra pessoa que trabalha na indústria, a pessoa que trabalha lá cuidando do gado do produtor rural, tudo isso vai ser afetado e a gente visita muitas granjas de suínos e de aves e sabe do rigor que é para você poder estar lá, um rigor sanitário imenso e aí tudo isso, todo esse trabalho ser jogado no lixo, não podemos aceitar e não podemos concordar com esse tipo de investigação. Tá certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com esse panorama que o deputado citou aí, o Brasil é muito organizado, essa cadeia produtiva aí da carne, das carnes, é muito organizada no Brasil, a gente vai dar alguns números que provam isso. Daqui a pouquinho. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de sete meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Crise da Carne depois da operação da Polícia Federal, denominada Carne Fraca e os efeitos dessa operação a gente ainda está sentindo. O mercado está tenso, o mercado interno e o mercado externo também que suspendeu temporariamente as importações. E nós falamos no primeiro bloco que falaríamos aqui um panorama desse setor que é muito bem organizado, gente, no Brasil. Um setor que demorou anos para conquistar esse mercado externo. São 150 países que importam nossa carne e tudo começa na produção. é o Brasil o maior exportador de frango do mundo e Goiás é o quarto maior exportador de carne. Só para a gente ter uma ideia, o setor de frango movimenta 50% da nossa produção, na sequência vem a carne bovina e depois a carne suína. Já com relação ao consumo, o mercado externo eles consomem mais a carne suína em segundo lugar vem a de frango e em terceiro a bovina. No Brasil, nós brasileiros consumimos mais o frango em seguida vem a carne bovina e por último a carne suína. Isso é uma questão cultural, né? Talvez não siga para o estado de Goiás. Eu não sei, não tenho esses números, mas no estado de Goiás acredito que seja, né, deputado, talvez a carne de boi, né? E talvez no sul também do país. E com relação ao abate de bovinos por região, o centro-oeste lidera, 36% desses abates são feitos aqui no centro-oeste. Na sequência vem o sudeste do Brasil, depois o norte, a região sul e por último o nordeste. É um setor muito bem organizado. O Ministério da Agricultura ele serve de exemplo. Muita gente de fora vem ver como é que é feita essa fiscalização. O Leandro falou também na agrodefesa, né, que está com um programa aí que já está sendo copiado por outros estados, outros países, né? Vem ver como é que é feita essa fiscalização do gado. Então, é complicado, né, diante de um cenário tão organizado desse a gente estar enfrentando aí essa crise e ao mesmo tempo não reconhece o trabalho da Polícia Federal. Né, deputada? É complicado isso, mas é um cenário que talvez vai ter trabalho na recuperação depois. Nós não temos dúvida que vai ter muito trabalho na recuperação da credibilidade desse setor. Ninguém aqui está querendo condenar o trabalho da Polícia Federal e eu acho que tem que ser investigado sim e as pessoas têm que ser punidas. Mas são casos pontuais. E o que mais nos preocupa, Luciana, é que nós, o Brasil, e está aqui o Danilo que é economista, sabe que nós vivemos, estamos vivendo nos últimos anos uma crise muito grande financeira, econômica, crise de credibilidade, crise política, crise em todos os sentidos no nosso país. E a hora que a gente começa a firmar uma perna, vem uma investigação dessa, um problema desse tamanho, afetar o setor que dá certo. Sim, e que até então estava bem, né? Não tinha sido afetado pela crise. Se nós pegarmos, o único setor que tem gerado números positivos na economia é esse setor. O setor do primário, o setor do agronegócio, a agroindústria. E isso nos preocupa muito porque quando nós estamos começando a querer firmar e traçar um novo caminho, um novo rumo, vem todo esse problema e cai como uma bomba dentro de um setor organizado, sério e um setor que tem gerado números positivos. Danilo, a bola está com você. Calcula mais ou menos quanto tempo depois, por causa de dois dias, quanto tempo a economia, no caso do setor das carnes, vai demorar para voltar ao normal? Eu vejo que, digo com toda segurança, que a situação em tela aumenta o poder de barganha quando falamos de mercado externo e dos compradores. Diante de todo esse cenário, há uma tendência de redução do preço até para que não se perca todo esse mercado. Então, o prejuízo, ele é real. A imagem está arranhada. Hoje, o mercado externo tem com esta situação um poder maior de barganha para barganhar a redução de preço e, por óbvio, isso demandará um tempo para que o setor resgate essa credibilidade e resgate a sua operação nos moldes que vinha até então praticando. Mas, a expectativa, eu acho que isso depende de tempo agora. O desafio é verificar como é que o governo, como é que o setor vai enfrentar esse momento de recuperação dessa imagem, como é que vai resgatar essa credibilidade. Agora, mensurar em valores a expectativa que se tem dos parâmetros até, considerando os parâmetros da redução da exportação até então que nós já tivemos, é que esse prejuízo ele pode alcançar a casa dos bilhões. Nós estamos falando de um nível geral de exportação diário que é na casa dos bilhões, milhões de dólares por mês, até por dia, por dia. Isso. Então, daí a necessidade agora desse resgate. Eu vejo que demandará um certo tempo para essa recuperação. Leandro, nesse momento de apreensão a gente precisa tranquilizar a população que não vai deixar de comer carne. Quais são as medidas? O que deve ser feito no caso pelos órgãos, pelos sindicatos? O que vocês querem falar para a população com relação ao consumo? Assim, a população deve ficar bem tranquila com relação ao consumo de carne natura e de todas as carnes embutidas que tem dentro, que está sendo oferecido pelas indústrias e ao consumidor, que com certeza essa carne é de excelente qualidade, não tem problemas sanitários nenhum e muita especulação que a pessoa, assim, a gente fica preocupado que quando a gente não conhece bem a fundo como funciona o processo, a especulação gera dúvida, geram coisas mirabolantes. mas só pegando um ganchinho um pouquinho do Danilo, essas vão precisar muito, mas muito mesmo dos nossos parlamentares e do deputado, não só do deputado, dos vereadores, dos prefeitos desses municípios, para levar essa conscientização e o apoio político que a gente precisa ter para a gente poder levar isso aí, não só internamente a todos os municípios, mas vão precisar levar fora do país. Está tendo uma agenda lá em São Paulo agora, justamente com o ministro e a entidade maior que é a Brafrigo e a BIEC, justamente para levar, fazer uma agenda para estar em loco nesses países, em todos os países compradores de carne, para a gente fazer as explicações necessárias, junto com o pessoal da indústria que estão os vendedores, o impacto está sendo muito grande, porque, assim, o Dani falou bem, não tem como mensurar, mas os embarques para Hong Kong, que é o maior nosso comprador, não desembarca nada lá. Então, está sendo que desviado para outros países que remanejam, que você vende para outro, dentro do navio mesmo, mas não desembarca lá. Então, assim, com certeza, as indústrias, principalmente, vão assumir esse prejuízo. Sim, porque aí, se não desembarca, esse material volta? Não, ele normalmente, o pessoal da venda, ele consegue, ah, eu estou indo para Hong Kong, vou ligar para o Oriente Médio, para os compradores, ver se eu posso desviar. Ah, aí desvia e consegue vender, mas normalmente, se ele vendeu por 4.500 dólares a tonelada de uma carne bovina, ele não vai vender, ela é por 4.500, ele vai vender por 4.000, ah, eu estou, te entregue por 4.000. O que ele falou é a perda do valor. Vou ter que pagar mais 1.000 dólares até chegar aqui e vou vender no mercado interno. E fora o detalhe de ser um produto perecível, que não dá muita margem de estoque, de estocamento. Isso tudo tem que ser feito com a rapidez. Um frete daqui para Hong Kong demora quase 30 dias, e a validade é de 90. Pois é, ou seja, já tem esse tempo. O que você tem? Se ele vai e volta, já tem só 30 dias para consumir, de validade. E o Leandro falou que Hong Kong é o nosso maior comprador, no caso de aves, Leandro, depois tem também a União Europeia, que compra muita gente, Japão, México e Chile. Chile também suspendeu as importações, isso causou um alvoroço, uma crise diplomática, o presidente Michel Temer também anunciou que não vai mais importar alguns produtos do Chile, e causou um transtorno, esses arranhões aí, a gente espera que sejam resolvidos, porque o Brasil também importa muita coisa de lá e também faz parte da América Latina, o Chile era a hora de estar dando força para a gente, saber que foram problemas pontuais, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, eu gostaria que cada um fizesse suas considerações finais, lógico, cada um com seu órgão, no caso, área de economia, o Leandro, representando os produtores, o segmento, e o deputado, o que pode fazer para ajudar, acalmar o pessoal como parlamentar também, e representando aí a frente parlamentar do agronegócio, se o senhor quiser começar. Eu quero primeiramente agradecer aos participantes, agradecer à TV Assembleia por dar essa oportunidade de nós esclarecermos realmente os fatos que aconteceram, e a gente pôde perceber que ao longo do programa as opiniões foram parecidas, cenário de muita preocupação, e um cenário que nós todos estamos achando uma investigação muito exagerada em problemas pontuais. O que eu quero falar para todos os telespectadores, a população que nos acompanha, é que nós temos que ter tranquilidade, ter calma e ter confiança no setor produtivo brasileiro, na carne brasileira, nos embutidos brasileiros. Vocês podem ter a certeza que aqui é feito e produzido da melhor forma possível. Se tem problemas pontuais, tem que ser apurados, tem que ser investigados e tem que ser punidas as pessoas que estão cometendo delitos. E não é só nesse setor que nós temos problemas. Aonde nós formos, nós vamos ter pessoas boas e pessoas ruins, tanto no judiciário, como dentro da própria polícia, como até na igreja. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, nós não podemos jogar o setor no lixo por isso. E eu, como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, e também como presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, como produtor rural e como representante de uma região importante no setor de grãos e de carnes e também da agroindústria do nosso estado, eu quero aqui colocar à disposição a Assembleia Legislativa em nome dos 41 deputados estaduais. Eu tenho a certeza que todos estão preocupados com toda essa questão e nós vamos trabalhar para apurar e colocar a verdade à tona e mostrar para a população que tudo isso foi muita especulação, mas que no final das contas tudo vai dar certo e vamos esperar que o setor se recupere o mais rápido possível. Tomara. Obrigada, deputado, pela sua participação. Danilo Orsida, economista, sua consideração final aí? Enquanto consideração macroeconômica em relação a todo esse cenário, eu acredito que alguns estados, como o estado de Goiás, que aí tem uma vocação para o agronegócio, o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul, em especial região centro-oeste do país, será, até então, o sul, o próprio Paraná, será a região que sofrerá os efeitos de toda esta operação. E agora comporta muita parcimônia, muita prudência, muita prudência na condução. A Polícia Federal precisa, sim, de autonomia e eu vejo que a solução... Isso acontece até nas notícias, né, Danilo? Isso é muito sério. A maneira como é dada a notícia, tem que ter muito cuidado por parte da gente, mesmo jornalista, quem está na mídia. E eu acredito que a própria punição dos envolvidos é uma questão que ajudará na solução. Então, a polícia precisa, sim, ter autonomia para a investigação, autonomia para conduzir aí, finalizar essa investigação, sem tirar os métodos do trabalho que foi realizado pela própria Polícia Federal e agora se faz necessário essa recuperação. Recuperação da imagem do setor, a recuperação da própria cadeia produtiva e trazendo aí a tranquilidade ao produtor e até mesmo para a economia. Ok. Obrigada pela sua vinda mais uma vez aqui. Eu agradeço. E, Leandro Estival, suas considerações finais aí, representando o Sindicarnes. Eu gostaria de agradecer à TV Assembleia e a todos os convidados aqui nesse debate do mais alto nível e esclarecimento a toda a população de tranquilizar. Acho que a mensagem principal é que a gente tem que tranquilizar a população do consumo de carne. Pode consumir tranquilamente. Não temos problemas de sanidade animal ou de qualquer outro problema com relação às indústrias de algumas coisas microbiológicas, alguns fatores extras aí normais que a carne. Então, tranquilizar a população, pode consumir a carne. A gente, esse momento mais turbulento, essa semana está sendo tensa e acredito que semana que vem será uma semana mais tranquila porque todo mundo está se mobilizando, todo o pessoal da cadeia produtiva, para discutir, apontuando os problemas que foram causados e evitar as especulações. A gente tem que evitar essas especulações maléficas ao setor. Vídeos no WhatsApp, que não procedem. Não são verdades. Essas especulações aí acabam preocupando mais a população. Ok. Leandro Estival, diretor do sindicato, muito obrigada pela participação dos senhores aqui. A gente fica torcendo para que essas investigações elucidam essa crise da carne. E é lógico que os produtores deram aqui as dicas, o Leandro, mas na hora de comprar ali também, dá uma olhada no aspecto, no cheiro também, qualquer irregularidade, denuncie, porque às vezes não é nenhum produtor. O próprio estabelecimento comercial está fazendo adulteração, reembalando. Então, tem os órgãos competentes para ajudar nessas investigações. Tem o PROCON, então a população também tem que ajudar nesse momento. Ok, muito obrigada aos senhores e obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso Sinal Aberto 61.2. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho